Nossa, vai ficar pesadinho, vamos balançar a touca da medusa assim, ó. Pode pá? Vai lá. Esse jefim na voz, 016 tem voz, vamos cantar logo assim, é de meia meia amarela. De meia meia amarela, descendo os becos da favela, e na garupa vem a maidonzela, louca de skunk segurando a vela. Lá, de meia otanã e nunca para, fuguetão doado pela nasa, e é no grau com os moleque de chava, roda pra cima pra rastar a placa, hoje parte tem bailão, já tô de meia, tá de copa na mão, e a patricinha joga o rabetão, porque os favela roubou seu coração. Hoje parte tem bailão, já tô de meia, tá de copa na mão, e a patricinha joga o rabetão, porque os favela roubou seu coração. De meia meia amarela, descendo os becos da favela, e na garupa vem a maidonzela, louca de skunk segurando a vela. Lá, de meia otanã e nunca para, fuguetão doado pela nasa, e é no grau com os moleque de chava, roda pra cima pra rastar a placa, hoje parte tem bailão, já tô de meia, tá de copa na mão, e a patricinha joga o rabetão, porque os favela roubou seu coração. Hoje parte tem bailão, já tô de meia, tá de copa na mão, e a patricinha joga o rabetão, porque os favela roubou seu coração.